Tum, 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 Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Desce de quatro e começa a me olhar Desce de quatro, desce de quatro, desce de quatro e começa a me olhar Desce de quatro, desce de quatro e começa a me olhar Desce de quatro, desce de quatro e começa a me olhar Tenta bater de frente com o homem, ae É o DJ de XZN, não tem jeito Não tem jeito Catinha da furacão, preste atenção É o VUK que tá mandando Tenta bater, tenta bater, tenta bater, tenta bater, tenta bater Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando...